Então, por exemplo, para você fazer eletroencefalograma, se você quiser seguir o caminho correto, fazer um R+, nisso, você tem que ter pré-requisito neurologista. Então, essa talvez seja exclusiva do neuro. A eletroneuro-miografia é um exame, então o convênio remunera por isso, se paga particular por um exame. Neurologia é talvez o principal pré-requisito. Acho que fisiatria, em alguns locais, é uma outra especialidade que tem acesso a fazer um R+, em eletroneuro. O duplo é transcraniano, tanto o neurologista quanto o intensivista podem ter treinamento nesse método para fazer na UTI, num paciente grave neurocrítico. E procedimentos do dia a dia do neuro, alguns bloqueios e infiltrações. Então, a gente faz bloqueio de nervo occipital para o paciente que tem cefaleia crônica. O neuro que se especializar em dor, ele vai ter acesso a alguns métodos mais avançados e um pouquinho mais invasivos, entendendo que alguns são do neurocirurgião. Então, coisas mais cirúrgicas do neurocirurgião, mas coisas mais ambulatoriais o neuro vai fazer, como alguns bloqueios e infiltrações, guiado às vezes por método.